Fala pessoal, beleza? Esse vídeo de hoje, o meu parceiro é melhor Nossas redes sociais, tá aqui embaixo Eu vou mostrar três erros básicos que o pessoal comete na quimura, certo? Quando encaixa a quimura Três erros, você não pode cometer Você já vai conseguir fazer uma quimura bem feita, beleza? Então, você tá aqui na quimura com o cara O bato da quimura, o cara vai botar a mão no chão Primeiro erro, porque eu não cometo muito Quando vai, bota a mão Muitas vezes tá aqui no até braço Quando eu faço uma mão pra subir É quando eu consigo encaixar direito Minha mão aqui no até braço Então, se você for pegar a quimura Quero botar a mão no chão Ou no cunho Não precisa pegar nada no kimono, só pegar no cunho mesmo aqui Porque daqui quando eu subir Vai ficar bem mais firme Eu passar a outra mão, pegar no meu cunho aqui Certo? Tem que ficar muito atento Então, quando tomar aí você pegar no cunho melhor Aqui já vai ficar eficiente Certo? Beleza? Isso é o primeiro erro, então fica atento Só pegar no cunho e fazer a posição Certo? Então, ó Pega no cunho, subir Ó, aqui eu pego o meu próprio cunho Certo? Aí dá aqui mais um erro que a galera faz Quando chegar aqui Quer finalizar assim, ó Puxando pra cá Lógico, pode ser que pegue Se o cara não tiver uma flexibilidade muito boa Mas o cara é flexível O cara vai puxar, puxar aqui, ó Às vezes ele estica o braço, estica lá bem Ó, defende ou pega a poção Então, ó Qual a gente precisa de fazer? Pegou o cunho Fiz o cunho Travei Eu não puxo pra cá Puxar a mão dele em direção ao meu cadeiro Aqui já finaliza Entendeu? Então, se eu chegar aqui Eu tenho que levar a mão dele em direção à cabeça dele Que aí vai dar pressão no ombro fazer a chave Certo? Então esse é o segundo erro Ficar atento nisso Que dá certo a posição Beleza? Último detalhe Tem que ficar adentro Ó, fiz tudo Peguei um cunho Travei aqui Puxei pra cá O que eu vou fazer agora? Muitas vezes Às vezes o cara é muito flexível Ele vai se puxando aqui E não bate Eu faço o que? Forçar meu quadril Vai que eu fico de lado Ó, ó Aí pega Então, ó Fazer até o seguinte Se tá me encaixando aqui Muitas vezes eu puxo aqui Só com a mão pega Mas se eu jogar meu quadril Virar meu quadril aqui Fazer esse movimento aqui, ó Faz a alavanca Pra pegar a chave Então, ó Completo Peguei meu cunho Fiz o abdominal Peguei meu cunho Trava pra mim aqui, ó Joga em direção Com as costas Se não pegou O cara é flexível Tem cara que não tem cara Que você botar a mão Ele na cabeça E não bate Então, você ó Faz a gente sair lá do quadril Que aí Dá mais a alavanca E pega Pensa aí, Clarosso Pensa aí 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 E aí